Pai do Senhor, meus amores, eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus pra poder falar aqui ao teu coração. Tem um louvor que diz exatamente assim, ó. Em meio a este vento, estou te preparando, estou te ensinando, estou te refazendo, em meio a esse vento. Escute, viu? Eu não te abandonei, nem um dia sequer te deixei, e hoje tua vitória, nessa noite eu vim te entrega. Vai ter surpresa pra esse choro, vai ter milagre pra essa dor, tem novidade, vem coisa nova, eu profetizo. E o que é teu? O meu Deus já decretou. Deus me mostrava um grande vento aí na tua vida. Um grande vento se levantando contra a tua história, contra a tua casa, contra a tua família, teu casamento, contra teu ministério, contra esse projeto. Contra algo que Deus colocou, confiou em tuas mãos. Mas assim como esse louvor da Eurice, Deus tá dizendo assim pra você. Em meio a esse vento, eu tô chegando agora pra acalmar toda a tempestade. A Bíblia vai falar acerca de uma grande tempestade que estava tendo em uma bela noite. E do nada, aquela noite começou a ficar aterrorizante. No meio da noite, lá pra madrugada, a Bíblia vai dizer que uma tempestade começa. E os discípulos começam a temer, começam a entrar em desespero. A Bíblia diz que Jesus estava naquele barco. Ele acalmou aquela tempestade. O mesmo Jesus que estava ali com os discípulos, ele é o mesmo Jesus que se encontra exatamente aí na tua casa, nesse lugar que você está. Mas pastor, eu estou agora dentro de um metrô, pastor, eu estou agora dentro de um ônibus, de uma Kombi, de uma Topic e de... Não interessa. Nesse carro, onde eu quero que você esteja, na sua casa, no seu quarto, nesse hospital aí. Em algum lugar você está. Deus está dizendo pra você que Ele está cuidando de tudo e que Ele acalma todo o vento, que Ele acalma toda a tempestade. Que tão somente confie e espere no Senhor, porque tem surpresa pra tua vida, pra tua história. Eu vejo a palavra um novo tempo e o Senhor tá mandando eu te dizer que Ele acalma essa tempestade e que Ele traz um novo tempo pra você. Deus, Ele é na tua vida, meu amor. Deus, Ele é na tua história. E nenhum mal vai prevalecer contra ti. A Bíblia diz no livro de Provérbios 26 que toda maldição sem causa, ela não prospera. Fique em paz. Deus, Ele não dá o culpado por inocente, nem o inocente pelo culpado. E nessa noite de hoje, o Senhor tá dizendo pra você que Ele vai visitar essa tempestade que está assolando o teu barco. Assolando o lugar que você está e Ele vai acalmar tudo e trazer um novo tempo. Você não nadou, nadou, nadou pra não chegar no outro lado. Você não nadou, nadou, nadou pra poder morrer no meio do caminho e se afogar. Jamais, Jesus vai fazer isso com você. Tem processos que doem mesmo. Na verdade, todos os processos, eles doem. Vocês têm que entender que o processo faz parte. Nós passamos por milhões de processos em nossa caminhada. Mas cada vez que nós superamos os processos, cada vez que nós saímos dos processos, tenha certeza que nós saímos totalmente diferentes. E melhor. Pense aqui agora quem era você há três meses atrás. E você tá hoje totalmente diferente. E bem melhor do que antes. Amadureceu, não confia mais em todo mundo. Tomou muita apolada, tá mais fortalecido, mais fortalecida. Então, todo processo tem propósito. E antes de você cantar o hino da vitória, antes de você chegar do outro lado, você vai ter que passar pelos processos. Faz parte. Mas é pra te fortalecer. É pra você aprender. É Deus te ensinando. Moldando você. Descansa seu coração. Porque Deus vai virar esse teu cativeiro. Ainda esse ano, sim. Pode tá acontecendo, o mundo pode tá caindo. Deus vai honrar os fiéis dele nessa terra. Tem resposta de oração chegando pra tua casa. Chegando pra tua história. Chegando pra tua vida. Se você crê nessa palavra, deixa aqui o teu like. Pra que o YouTube venha mandar, divulgar esse vídeo pra várias outras pessoas que, assim como você, estão precisando de um socorro. Tem socorro de Deus chegando pra sua vida. Deixa teu joinha, deixa teu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho. É de graça. Pra você receber todas as notificações. Que Deus te abençoe. Todas as minhas outras redes sociais, vocês me acham como a Yala Pavi. Que Deus te abençoe. Digite aqui nos comentários. Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Digite aqui nos comentários. Essa tempestade vai acalmar agora, no nome de Jesus. Deus abençoe.